Aqui nós aprendemos que ciência se faz coletivamente. Não adianta só porque uma informação vai contra as suas convicções, contra aquilo que faz sentido na sua cabeça, que ela não tem valor. Porque é por verificação que a gente sabe se uma informação realmente é válida. E não porque se você vai com a minha cara ou não, beleza? Com a minha cara, eu sei que só eu vou com a minha cara, entendeu? O que vale não é isso, tá bom? Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto